Hoje nós vamos fazer a trilha do telégrafo conhecido como Pedra da Bigorna Ela leva cerca de 40 minutos, modalidade fácil E pra vocês terem uma noção, eu já fiz essa trilha com a minha avó e minha avó fez de chalça Se ela conseguiu, você consegue Bora nessa Entrada da trilha Entrada da trilha A trilha leva cerca de 40 minutos Não é uma trilha de dificuldade alta Porém é uma trilha que apresenta algumas inclinações E o que faz que ela fique um pouco mais cansativa Embora ela não seja demorada E seja um nível tranquilo So tell me, oh will you believe 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 Aqui de cima a gente consegue avistar as prainhas secretas Praia do Recreio Praia da Barra E lá no fundo a Pedra da Gabi Bom, chegamos aqui em cima Como essa trilha é uma trilha muito procurada Aos finais de semana Não recomendo que seja meu final de semana A fila pra tirar foto na Pedra do Telégrafo Tá durando cerca de duas horas Vou filmar pra vocês Ó, a fila começa aqui E essa fila toda aqui Até lá a Pedra Vamos esperar Então, a fila tava demorando cerca de duas horas a três horas Pra tirar foto, né No Telégrafo E preferimos não esperar Tiramos umas fotos do lado Da Pedra E é isso Espero que vocês tenham gostado Me despeço por aqui E fica aí com o visual da Pedra do Telégrafo